Música Estamos aqui com o João Nuno, João Mané, que acabou de ser eliminado o Main Event das World Series. João, quando foste ali na última vez já só tinhas 3 mil fichas, mas acho que o que é mais importante é o que se passou antes. Como é que chegaste até as 3 mil fichas? É um dia tão longo e tão curto. O meu objetivo estava traçado, que era passar ao segundo dia, mas acho que esta questão de, apesar de nós termos 30 mil fichas e começar, quando as balanhas começam em 50 a 100, segundo nível passam para 100 a 200, os potes começam a escalar de uma maneira estúpida e de repente começamos a olhar para as 30 mil e parecem sempre poucas, porque cada poto está sempre nos 6, 7, 8 mil. Pelo menos na minha mesa foi assim. Tive um início de dia interessante, tive várias vezes, dama, tive 3 vezes dama, só consegui ganhar uma delas. Tive uma vez às asas, também deu migalhas, tive rei, 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 ninguém pagou. Quer dizer, tive boas mãos e não consegui fazer nada. Depois também tive, depois de ter chegado às 40 e tal mil, quando parecia tudo bem encaminhado, apanhei 3 vezes seguidas às rei, 2, cheguei ao flop, ainda fiz continuation bet, fui obrigado a largar. É que finalmente saiu o rei, estava lá um trio de setes para o outro jogador. Ou seja, acabei por não conseguir extrair nada de especial das minhas mãos. Pouco antes do intervalo de jantar, consegui repurar, voltei para as 20 mil, que já era uma situação mais ou menos confortável. E surge-me uma mão com um jogador espanhol, que já conheço há algum tempo, que é o Conner Reloco. Qualquer estava a ter, ele estava à minha direita, estávamos a ter uma relação mais ou menos amigável, dentre os possíveis, dentro da mesa de póker. Uma mão é que ele faz raise para 1.050, eu tenho par 10, dei apenas call, já em late position, toda a gente folda. O flop foi 8-8-4, um flop razoavelmente interessante para mim. Ele aposta 2.500, que foi o pote, acho que era mesmo o pote. Achei uma aposta demasiado grande, dei call, acho que não podia largar as ideias também, muito se fosse pequeno. Ele volta, o turno sai 1.6, ele volta a apostar 4.000. Eu nessa altura tinha cerca de 17.000. Pensei que qualquer raise ali teria que ser um raise ao lino, estava com algum receio de perder um torneio nessa mão. Até porque a certa altura, a meio da mão ele começou a dizer, sabes qual é o nome da minha equipa e tal, é do 8-8-8. Então pensei, começou-me a tentar induzir para um 8-8 e pode-se que eu pus logo um pouco de lado. Entretanto, depois comecei um bocado a... ou não encontrar a explicação para a mão dele, ou então a achar que podia ter um par superior ao meu. Vou para o River, sai um as, ele faz cheque. Comecei a entrar nessa ideia errada, se calhar de um par de valetes ou de damas, porque dificilmente eu estaria ali com um as. De qualquer forma, decidi apostar e ele tinha mesmo as seis. Aquele seis no turno acho que foi a explicação de tudo. Se não tivesse saído um seis, ele acabaria por, se calhar, fazer cheque ou apostar a ver o quanto era meu. Se eu saí um seis, ele ficou com dois pares, decidiu apostar e... Ficaste com três pares. Se calhar não fui muito bem jogado, de qualquer forma tive alguma infelicidade. Depois fico com um pouco mais de 3.000 fichas, estou com 10 big blinds, all in mode, claramente. Tentei respirar ali três ou quatro mãos para não ir all in com uma coisa muito fraca. Apanho a Asvalete na small line, era uma mão razoável para aquele momento. O cut-off faz call de 500. Esse tal espanhol faz raise para 1.200. Um pouco em desir o meu all in. Não consegui bem perceber se ele estaria forte ou não, de qualquer forma. Aquela era a mão para perder o torneio. A Asvalete decidiu all in. O outro jogador fold, ele dá call com o rei-dama de copas. Pronto, vou à frente para o all in, não era mal. Flop, as. Duque, quadra, assim, uma coisa do género. Duas copas, seis de ouro, sete copas, uma coisa assim. Isto é tudo. A primeira expressão depois de ter saído do torneio foi Posso não jogar nada disto, mas que bem exato temos. Foi essa a sensação que eu cheguei. Já, de qualquer maneira, é uma experiência. Acho que é sempre bom jogar nas World Series. Qual é a sensação de sentar outra vez num dos maiores fields do mundo? Não apanhei nenhum jogador nada do outro mundo na minha mesa. Gostava claramente de ter ido mais longe. É frustrante estar fora do torneio no nível 4, quando a meio do nível 2 tinha 45 mil fichas. É ingrato. Sabe um pouco mal. Se calhar envolvi-me em coisas que não devia ter envolvido. Tentei jogar potes relativamente pequenos. Nem sempre foi possível. Depois nós acabamos por entrar na dinâmica da mesa e vamos atrás daqueles potes demasiado grandes que a partir de certos de altura começam a tirar um pouco a lucidez do jogo. Foi uma pena. Esperava que tivesse corrido melhor. O ano passado também não cheguei ao dinheiro, mas fiquei para aí nos mil primeiros. Deu para divertir quase dois dias a jogar póker em Las Vegas durante este tempo todo. E agora quais são os planos? Os planos têm aí umas reuniões que estavam marcadas para cá. Espero tê-las nos próximos dias e, acima de tudo, puxar pelos portugueses, por todos um bocadinho, mas um bocadinho mais pelo Carlos, porque eu tenho 5% dele. Bem, vamos continuar a acompanhar-te aqui e acompanhar o teu blog durante todos os dias. Não tenho muita vontade para continuar, mas amanhã sou capaz de voltar. Vamos lembrar o torneio. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri